Música Nós estamos celebrando o DNJ da nossa Diocese de Ituiutaba e é um dia bonito porque enriquece os nossos 40 anos de Diocese. Celebrar o DNJ neste dia dedicado a todos os santos é o desejo que a Igreja tem de despertar no jovem a sede da santidade. A santidade é nossa vocação e é tão bonito o que o Papa João Paulo fez com a Igreja, o que ele fez com a juventude, ele ofereceu a cruz. Ele é uma loucura, a cruz é loucura, mas ele oferece o amor, porque na cruz se jogou o amor, o exagero do amor de Jesus Cristo pela humanidade. Quando o Papa dá a cruz para a juventude, é o exagero do amor que ele tem pela juventude. Ele deu o ícone de Nossa Senhora, ele deu o ícone de uma jovem de 15 anos que se coloca à disposição do plano de Deus. Ela colabora com o plano de Deus. E hoje o bispo dá para o DNJ um quadro do Carlo Acutis. É aquele jovem que foi catequista, que era de Eucaristia diária. É aquele jovem que mostrou que podemos ser santos nos dias de hoje. Ele usava tênis, usava calça jeans, era da época, né? O que diferenciava ele era que ele tinha um projeto de vida. E o projeto de vida dele era Jesus Cristo. Então que a nossa juventude possa ter Jesus Cristo como projeto de vida nos dias de hoje. A todos, Deus os abençoe. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto